Ovo de Páscoa crocante Derreta e tempere o chocolate como já ensinamos aqui. Se quiser, clique aqui para ver novamente. Separe a quantidade de chocolate de acordo com o tamanho do ovo que quer preparar e adicione o crocante. Aqui utilizei flocos de arroz, mas você pode utilizar nozes, castanhas, avelãs ou o que preferir. Comece então a moldar a casca do seu ovo. Eu utilizei um molde tipo de silicone pela praticidade que ele traz. Preencha o molde com chocolate até a marca indicativa, dê batidinhas para tirar o excesso de ar, acomode a parte de silicone em cima e pressione. Pressione com as mãos até que o molde esteja todo preenchido pelo chocolate. Vire e leve à geladeira até ficar opaco. Se quiser, pode fazer também com chocolate branco. É só repetir todo o procedimento. Se tiver utilizando nozes, castanhas ou avelãs, pique em pedaços pequenos para que não fique grosseiro no seu ovo. Leve à geladeira e, quando estiver opaco, é porque já está pronto para ser retirado. Retire da geladeira e desenforme com cuidado. Recheie com o que quiser. Embale com papel chumbo ou papel alumínio. Esfregue com um pano de prato para alisar a superfície. Embale com papel celofane. E é só servir! Feliz Páscoa e bom apetite! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, clique em gostei e adicione seus favoritos.